Para a gente começar essa festa galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá pessoal, ciclo! Parabéns Kiteria, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela pessoal! Parabéns Kiteria, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela pessoal, uma salva de palmas mais especial para a família e para os amigos! E uma salva de palmas mais especial para quem foi o cúmplice de tudo isso, se dedicou de corpo e alma para que esse presente fosse realmente quem trasse e permanecesse no seu coração. Almas para o marido Roberto! E Kiteria, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim, meu Deus, que mico! Que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato! Você vê que rir é porque pensaram! Mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta, poucas mulheres têm a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor em um homem a ponto de realmente receber esse tipo de homenagem. Presente que você está recebendo, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Mérito de uma mulher que tem um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem possa ouvir. Uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, Kiteria, às vezes é mesmo. Mas não é a loucura de amor que é mico. Quem pode realmente tornar esse momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você. Eu sempre costumo dizer que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, qualquer Zé Ruela faz isso. A missão que o seu amor me deu foi em tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que ele tem por você em algo visual. E a missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera! E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem. Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que o seu amor deseja para você nessa noite tão especial. Receba essa mensagem com muito carinho. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Quando o Rubervan contratou a gente, ele se entregou de corpo e alma para que esse presente fosse realmente um presente especial. Eu queria que os filhos ficassem lá, juntinho lá também, o pessoal chega lá e fica mais pertinho lá. E isso, e a dedicação foi tão intensa, que eu vou ler agora uma cartinha do seu amor para você. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E ao mesmo tempo deve estar pensando, eu vou matar você, Rubervan. Mas eu não estou fazendo essa loucura de amor para você se sentir a mulher mais envergonhada do mundo. Eu estou fazendo essa loucura de amor para você realmente se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque eu imagino que você jamais imaginou que eu tivesse a coragem de fazer isso para você. Não é? Mas não é coragem não. É vontade. O aniversário é seu. O presente é meu. Ter você fazendo parte todos os dias da minha vida, da minha história. Mas na realidade, essa loucura de amor não é só para te desejar feliz aniversário. Ela é principalmente para te agradecer. Te agradecer por existir em minha vida. Te agradecer por nossos segredos, nossas histórias, nossos focos, nossos planos para o futuro. Obrigado por você fazer de mim um homem completo, feliz e realizado. E acredite, se em algum momento eu te magoei, me perdoe. Eu não prometi a você que todos os dias da sua vida seriam felizes. Mas eu prometo a você que eu vou te dar uma vida muito, mas muito feliz. Amo você incondicionalmente. Feliz aniversário, meu amor. Boa salva de calma, galera! Você é curradinho e não desisto de você e nem desiste de você. Olha, Quitéria, eu... Eu, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Eu acho que o pai desse moleque deve ser corno. Tá falando que é mentira, mentira. Não sei não. Eu acho. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Quando o seu amor contratou a gente para entregar esse presente, eu particularmente fiquei muito feliz. Porque a grande maioria das pessoas que contratam a gente, Quitéria, são mulheres. Por quê? Tem mais sensibilidade, não tem vergonha de dizer eu te amo. Se entrega mais para o relacionamento. E quando um homem contrata a gente, eu fico muito feliz porque mostra que a nossa classe ainda tem salvação. Porque vocês mulheres, a única coisa que vocês mulheres hoje busquem em um homem é carinho, respeito e amor. O resto vocês conseguem tudo sozinhas. Parabéns de verdade pelo amor que você construiu, pela família que você tem. E por ter um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo. E eu acho que eu já falei pra caramba e eu queria chamar meu amigo Rubervan aqui. Chega mais aqui, meu querido. Uma salva de férias, galera. Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone. O povo morre de vergonha. Fala, ai meu Deus, o que eu vou falar? Não importa se é um discurso, se são três palavras. Fala o que vem do coração, mas eu vou te dar uma força. Quer ver? Vamos pro Rubervan, galera. Ó, relaxa, porque mulher adora ver homens chorando. Ó, eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida. E pelo... Agradeço muito a Deus e pelos filhos que ela me deu. Então, só tenho a dizer que eu amo muito ela. Então, vai lá e dá um beijo no seu amor. Uma salva de palmas, galera. Ritério, é pra dar um selinho, não é um sedex. Controle-se que você está em horário de trabalho. Pessoal, eu deixo o microfone aberto. Ainda mais, Quitéria. Ainda mais, Quitéria. Ela está filmando ainda aqui. Eu queria... Cadê os filhos? Estão aí? Eu queria saber se os filhos queriam falar alguma coisinha aqui. Vem cá, chega mais. Então fala isso. Então fala eu te amo pra mamãe aí. Fala aí, fala aí. Aê, garoto. Eu te amo. Ai, que bonitinho. Quitéria, chega mais aqui, minha amiga. Vem cá. Palmas pra Quitéria! Não esperava, né? Eu acho que... Eu acho que o grande barato do amor são as surpresas. Eu acho que não é só o carro, mas é a atitude. As pessoas falam assim, ah, eu não preciso dizer eu te amo. Precisa, sim. Ah, ela sabe que eu amo, mas demonstra. Eu acho que é isso que faz um casamento feliz. Eu queria que você agradecesse o seu amor, agradecesse a essa galera que está te prestigiando aqui. Mas eu vou te dar uma força pra te inspirar. Quer ver? Vamos pra Quitéria! Ai, que beleza! Ai, Rob! Que vergonha! Ai, mas obrigada, não esperava. Você se superou dessa vez. Eu quero agradecer por você ser esse marido maravilhoso que você é, seu pai que você é, seu amigo que você é. Então, eu só tenho a te dizer que te amo, te amo, te amo. E a gente vai terminar nossos anos de vida juntos, criando nossos filhos e sendo muito felizes. Muito obrigada, obrigada por tudo. Obrigada a vocês, pessoal, por ter saído das suas casas e ter vindo aqui. Obrigada, Célia. Muito obrigada a todos, um beijo. Obrigada, te amo. Vamos lá, galera! Beija! Beija! Obrigada, Célia. Time is flying 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 Time is flying